E aí, mulher senhora por aqui, mas hoje é bater no seu bom pontinho do dia, né? Antes de começar a ver, já sabe, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos pro reagir da dona... E aí, já esqueci, ó. E vamos pro reagir da dona Elô. Hoje veio que tá bagaceira, confusão e gritaria, viu? Mulher maluca, tem uma hora, depoimento, ninguém sabe o que esperar dela, seringa na bolsa. Seringa? Ela me falou que era pra misturar creme. Como é que é? Seringa na bolsa pra misturar creme? Lívia Marini? Mas como foi isso? Como, como foi isso? Foi no hotel de Istambul. Coisa mais estranha, viu? Seringa pra misturar creme. O fato é que eu sei que a Morena ficou muito ressentida com essas coisas da Erika. Mas ela tinha morrido. Eu, eu sei, Théo, eu sei. Eu sei que é difícil, mas você tem que entender o lado dela também. Claro, tu tem. Cadê a empatia? Cadê a empatia? Só eu sei o que eu passei por causa dela. Eu contei pra ela. Contei pra ela. E eu teria esperado. Se ela me desse um sinal, qualquer pessoa que quer dar um sinal pra outra, ela dá um jeito. Ô, Théo, me poupe. Pelo amor de Deus, tu tava no lugar dela pra tu tá julgando ela desse jeito? Bom, o fato é, já marquei com a Erika de ir no médico, porque a gente até agora fez um exame de farmácia só. Enfim, a Morena tá no endereço que ninguém pode saber onde é, nem você, então eu vou marcar um encontro com vocês. Um encontro secreto, entendeu? Que ninguém pode saber também. Tu abre esse bocão teu. Obrigado. Calma. Valeu. Seringa na bolsa. Seringa na bolsa, viu mulher? Foi o que ele disse. Coisa mais estranha também, né? Eu não sei. Aí tem, meu amor. Foi ela, Ricardo Alívia. Ela não manda fazer, ela faz. Ela é assim, né, mulher? Mata a cobra e não mostra o pau, entendeu? Por isso que ninguém pega ela. Essa me surpreendeu também, Elô. Um comentário que saiu assim como se fosse uma observação de uma excentricidade. A verdade aparece onde a gente menos espera. É desse jeito, viu? Quando tu menos esperar, a verdade aparecer aí, ó, sem querer. No caso da Jéssica, ela tava naquele banheiro. Ela faz, ela. Já temos um ponto de atenção, a bolsa. Tá vendo, né, mulher? Matou Jéssica, Lívia, safada, tem que parar no chilindró mesmo. E a outra mulher, que eu esqueci o nome dela agora. Mas fala uma coisa, aquele turco lá, ô Mustafa. Ainda não falei com ele, ainda não perguntei nada. Vamos deixar essa história por enquanto assim? Vamos? Linda essa Jéssica, né? Maria... Não, Jéssica não. Ah, não, é Jéssica mesmo, né? Tô confundindo com Maria Vitória. Quem é Maria Vitória? Ah, não, é Jéssica Vitória, né? Ixi, tô confundindo é tudo. E aí? E aí, falou com o Teodoro, ou não? Vocês vão conversar. Tá, e ele falou se já conversou com a Erika? Não perguntei detalhes não, Morena. Tudo bem, Barros? Assim, eu não quero ser chata não, mas... Já sendo, né? Ô, Morena, por favor, mulher. O que a senhora sentiu da parte dele, assim? Eu senti que, apesar de todos os problemas e todas as dificuldades que ele pode estar tendo nesse momento, uma coisa é certa, esse homem gosta muito de você. Pronto, mulher. Tá feliz? Não era isso que a senhora queria escutar? Olha como é que ela fica. Toda achada. Eita, Rosângela, empresariando, entendeu? As garotas levando todo mundo pra turquia. Fica aí, viu, Rosângela? A tua hora tá chegando, mulher. A hora o pau te acha. Ela quer realizar o sonho de todas as meninas, né? Tipo, exterior... Só que não é bem assim um sonho. Chegar lá é um pesadelo. É isso aí, viu, Rosângela? Quanto mais menina tu leva, mais anos de cadeia a senhora vai levar também. As meninas já embarcaram? Já, já tô no aeroporto. Rosângela, tá sozinha ou tá com alguém? A informação que eu tenho é que ela tá sozinha. Tá sozinha, mulher. Já aprendeu todos os trocos. Ela precisa de ninguém mais auxiliando ela. Ela faz todas as coisas, é só. Esse bubo vai fazer uma escala em Paris, provavelmente. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô aflita. Não vai ser hoje que ele vai escapar. Já teve a sua chance, não é mesmo, dona Nelô? Ai, Lívia. Ai, tá querida. A safada da Lívia. Olha o mulherzinho. Tô gostando mais ver a cara dela. Dona Nelô, tá doida pra pegar ela na encruzilhada. Que prazer ter você aqui com a gente. Igualmente, querida. Fica à vontade. Fica aí, o topo. Como vai, Elô, querida? Ela vai ótima, mulher. Vai tudo perfeito. Doida pra te pegar. Zeramos, não? Paz. Lívia, como é que vai? Tudo bem? Você não procurou mais o Theo, né? Você... Aquela história desse ano, né? Ah, Stênio. Procurar o Theo? O que é que essa mulher quer com o Theo? Que história é essa, Stênio? Quando dois obstinados se encontram, a Lívia pediu pra devolver o dinheiro da indenização, o rapaz não aceitou, pegou o cheque e pediu pra devolver pra Lívia. Que chaforra já é esse? Isso você não tinha me contado? Aí não, né? Não sou pombo correndo. Pera, 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 peri. Você acha que rolou alguma coisa entre os dois? Eu podia postar. Como é que é? Lívia e Theo? Oh, não tá acreditando pra ainda esse, não. Pão, só. Ai, que... Que... Riquíssimo. E, Tia Aida, diz... Ah, mãe, a dona Elô... Dezói na bolsa de Lívia. Deixa a Lívia pegar o seu aí, viu, Elô? Não vou dizer nada. Vai entrando seus pés em sujo. Colou o coronel, hein, Tia Aida? Coisa terrível aconteceu com a Raquel. Você estava em Istambul, não é mesmo, Lívia? Ah, é. E você sabia desse vício? Heroína, não é mesmo? Ei, mulher, vou dizer nada. Vai com cuidado. Vai com muita sede ao pote, não. Aquela era meio doidinha. Ela até um pouco avoada. Você não acha, Lô? Ah, ela já percebeu. Pode ser. Pode ser. Bom, eu acho que ela tentou experimentar uma sensação nova e... Ixi... Te perguntar, a Wanda deu notícias, fez algum sinal? Não. Ela não é doida, né? Ela não é doida de aparecer, por isso eu vou botar a mão nela. Gente, o bolo, o bolo. Vamos? Vamos ao bolo? Vamos. Vai ficar bem bonito pegando essas flores no fundo, as fotos vão ficar maravilhosas. Que lindo. É lindo. Que lindo. Você se caprichou. Eu nunca soube que a Raquel estivesse em movimento com drogas. Ninguém soube, nem eu. Eu podia pensar que ela poderia ter qualquer tipo de morte. Agora, overdose. Não foi overdose? Foi assassinato. Eita. Jogando as cartas na mesa, viu? Jogando a grande direta mesmo. Foi assassinato, Lô. Você acha ou não? Não acho, não acho nada. A polícia turca constatou que foi assassinato. Essa informação chegou pra gente ontem, aliás. E eu espero que vocês não comentem nada. E a assassina tá bem, ó. Frente vocês. Livre e Marinho. Essa cachorrona, como diz Lucimar. Que coisa? Quem é que poderia querer matar, Raquel? Não, e ela não conhecia ninguém lá, a não ser aquele grupo de brasileiros que ela conhecia. Pra mim, só pode ter sido um louco, sabe? Um ataque de fúria. Ou ela viu alguma coisa que não podia ter visto. Dá licença. Olha! Livre tá com que não passa hi-fi, amor. Aquele toque que você me deu que eu podia ter problemas com a empresa por causa da banda. Continua valendo. Sabe que eu me desfiz da empresa. Sim, mas o que eu te falei continua valendo. Eu tô amavorada. Vanda é forageira. Gente, eu não consigo me comprar. Olha, eu tô descomposta. Lívia, e o processo contra o Capitão Théo? Página virada. Eu até falei pro Estê de devolver o dinheiro dele. Doeu. A Lívia e o Théo? A maneira como ela reagiu quando eu toquei no nome dele. Se sentindo desafiada. Pelo menos preso do Théo. Pela forma como ele investiu contra ela. E ele? Se ele percebeu? Não, se rolou alguma coisa. Ricardo! Lívia e Théo! Qual mulher? Eu não desconfio mais de nada, viu? Fica aí. Ai, ai, eu duvido mais de nada. Se bem que... Como é que ele viu essa seringa na bolsa da Lívia, né? Como que... Não. Não. Sim, meu amor. Não, não. É sim, sim. Dona Elô, quando é que vai ser o encontro? Amanhã. Meu Théo, eu queria conversar com você antes. Amanhã? Amanhã você tá de folga? Tá certo. Tá, valeu. E em relação a Moreno, o que nós resolvemos? Vamos levar ela essa madrugada. Não é justo que ela não consiga ver o filho. Olha, a mulher bichinha revelou o Júnior, né? Ai, moço, peraí, peraí, peraí. Cuidado, cuidado. Eu sou minha amiga. Canto pela minha amiga, Rosana, tá louco? Maria Vanubi, sempre dando luz alta. A Maria Vanubi, aquela lá a gente não podia se cruzar no meio da rua que caia na porrada. Ai, meu amor. Meu amor, que desculpa. 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 Bichinha, acha que tá assombrado, mulher? Fala, Lita. Preciso falar com você, fala. Bom, vou deixar vocês à vontade. Obrigada, Ricardo. O que foi? O que é, mulher? O que é? Quero que você mande a Creuza. Pra onde? Pra onde? Pra mim. Ontem mesmo eu tive que pedir comida no restaurante. A comida chegou, ninguém tinha dinheiro pra pagar, né? Ó, mulher, não tô com esse problema dessa menina, não. Deve me livre. Tem que ficar o quê? De prontidão, pro caso de você ter alguma necessidade, é isso que você quer? Não, mãe, não... É o que parece, mulher. É o que parece. Acha bom ser mimo ela demais também? Não posso estar ouvindo isso? É demais pra mim, cara. Vai fazer nada? Que tal um emprego? Eu lá sei fazer alguma coisa? Eu não sei fazer nada. Não sei assim mesmo, minha querida, sem saber. É isso aí. Aprende, meu amor. Vai fazer um curso técnico, entendeu? Mas ela falou assim mesmo, gata, na lata. Eu não te falei que eu não tenho mãe? Ai. Só se eu pegar umas paradas aí. Que paradas? Olha, olha o atento. Ô, esse povo. Ô, não cansa de ir pra cadeia, não. Então, eu vou ser muito direta com você. Eu senti uma reação muito pessoal da Lívia ao seu nome. Você quer abrir o jogo com a gente ou como é que é? A gente vai ter que perguntar se você ficou com ela mesmo ou como é que é? Elô. Estênia no telefone. Tô agora. Parece grave. Que é, Estênia? Eu estou no meio de uma renão importantíssima. Aham. 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 Eu tenho uma coisa que me despertou curiosidade. A tal seringa que você encontrou na bolsa da Lívia. Você pode me descrever essa seringa? Seringa dos cremes? Ah, tá. A seringa comum. Desses estojinhos que mulheres geralmente usam pra... Sei lá, guardar batom. Elô, é possível usar uma seringa pra misturar cremes? Claro que não. Isso aí é coisa só de Lívia mesmo, né? Ela usa no caso. O Tel Alívia está agora no escritório do Staino mostrando as marcas do espancamento e acusando você. Como é que é? Espancamento? Ô, meu Deus do céu. Toda era um charfuro, tá vendo? Você esteve no hotel dela? Eu estive no hotel dela pra dar um chega, um basta. Até você transou com essa mulher. Transou, mulher. Precisa nem responder. Essa cara de tacho já falou tudo. Por vengança. Eu senti que ela estava traída por mim. Achei que isso era um caminho de chegar. Você obtei essas informações sobre essa história da morena. Aí tu acha que com a Jasmine dela, tu ia conseguir uma informação. Só na tua cabeça. De baixo, né? Eu não me orgulho disso. Fiz isso por raiva. Mas eu não encostei um dedo nessa mulher. Eu acredito, Tel. É, só que palavras e juras não valem nada nesse momento. Vem chumbo grosso, hein? Então vai ser hoje mesmo, né? Uma e meia da manhã, nós vamos pra aquele hotel. Queria mesmo era levar a Jéssica comigo. Ô, mulher, não pode, né? Tu já sabe. Já falou disso, né? Eu sei, mas é difícil pra caramba ficar calada, entendeu? Ela é assim, já parte pra ignorar. Eu entendo sim, morena. Certo, Ara, ninguém sabendo é que você estava de volta aí, você ainda foi fugido. Não acho que vocês pedem demais, não? Não tá pedindo demais, não, mulher. Tu tá achando ruim? Oi. E aí? Que noite, viu? A Lívia foi na delegacia, Stein? Pô, eu não imaginei que ela fosse tão impossível. Amanhã vai estar em todos os jornais. O que você acha disso tudo, hein? Essa história, Lu? Eu acho que ela não vai sossegar enquanto não prejudicar o Theo. Não, isso eu tenho certeza, entendeu? Ela quer botar ele lá embaixo, no fundo do poço, parece. Esse rapaz... Ele não bateu nela. Marca Zema Thomas. Meu Deus do céu, eu não duvido que ela tenha pago alguém pra fazer esse serviço nela. Que interesse que a Lívia teria de passar por uma exposição dessa pra prejudicar o Theo? Rejeição. Ainda mais que uma pessoa com a personalidade da Lívia. Tá louco? Não estão não, Trica. Não, nem Dona Elô, nem Doutor Stênio. Olha como mente, mulher. Essa Creuza não vale nada. Onde que eles foram, Creuza? É melhor fazer aquela parada. Espera, Pepeu. Quando eles chegarem, eu falo com eles. Réplica. Quem era, hein, Creuza? Ai, não era ninguém não, viu, Dona Elô. Era pra mim mesmo. Vixe com a mão mente. Da minha voz. Ah, tá muito linda, filha. Vamos. Eita, tá linda. Mas bunda já sabe, né? Longe dela. Tchau, mãe. Tchau, minha filha. Bichinha, mulher. Tão chulada, né? Tadinha também. Ai, deixa a mulher, mulher. Respeita as mulheres sem bunda também, né? Tchau, mãe. Tchau, mamãe. Tchau. Alô? Estão vindo, então? Tchau. 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 Até porque é muito incômodo, né, Barros? Tu ficar aí na frente deles, que tu sabe que eles vão se pegar. Porque Moreno é um fogo do troço. Ô, mulher, não fica de lado não, mulher. Chegou. Pronto. Ela aí, minha irmã, não precisa nem jantar, nem almoçar amanhã, nem mais nada, entendeu? Com isso aí, a barriga dela já tá cheia uns três dias. Porque ela é desse jeito com esse homem dela. E se tu gostou do vídeo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E até o próximo Reagindo, viu? Que vai tá mais bagaceira. Tchau. Tchau. Tchau.